Fiz esse vídeo pra mostrar de forma resumida tudo o que acontece no filme Conflito, 10 bilhões de guerreiros poderosos Que nome estranho Bom, ou então Dragon Ball Z, o retorno de Cooler Gostei bem mais desse Bom, esse filme é uma continuação direta do outro filme do Cooler Esse filme é bem interessante porque é a primeira vez que Goku e Vegeta lutaram juntos O que nós estamos acostumados a ver no Super começou com esse filme Lembrem de curtir o vídeo e se inscrever no canal Por favor gente, isso ajuda muito No vídeo anterior, ou melhor, no filme anterior Cooler foi superado pelo Super Saiyajin e derrotado Ao ser lançado pra longe da Terra até o Sol, sendo completamente destruído Bem, na verdade, vamos ver o que realmente aconteceu com ele Os restos dele ficaram vagando no espaço sideral Mas sem que ninguém na Terra soubesse A estrela Jeter pegou os restos de Cooler Eu não posso confundir o nome com GT É, GT E essa estrela Jeter permitiu que o Cooler controlasse ela Agora vamos voltar a mostrar o planeta Terra E também na Mecusei Há algum tempo se passa E no máximo são 3 anos O Dendê já tá na Terra E agora sim podemos iniciar o segundo filme De início tudo tem paz Bom, na verdade não Porque o céu, nesse momento cronológico Deu uma semana pro povo se preparar pro torneio E pretende destruir o planeta caso seja o campeão Mas esse filme não é sobre ele Então podemos dizer que tá tudo em paz O céu nem é mostrado no filme Mas como o Dendê já é Kamisama da Terra E o Goku ainda tá vivo Podemos concluir que cronologicamente estamos nesse momento Onde ele já é o céu perfeito Pois então De início tudo tem paz em Na Mecusei Até que a estrela GT pousou lá E esse planeta Que é uma coisa estranha Se agarrou ao planeta Na Mecusei Roubando seus nutrientes Ao mesmo tempo Vários robôs se espalham pelo planeta Pra escravizar os Na Mecuseidins Dendê Que tá na Terra Como forma eu falei anteriormente Sente o perigo em seu planeta natal E pede ajuda aos amigos Goku Gohan Olong Kuririn Yajirobe Kami E Piccolo Vão em uma nave até lá Nossa, nem coube todo mundo E então eles viajam até Na Mecusei Enquanto isso Os Na Mecuseidins estão sendo reunidos Pra trabalhar como escravos Um dos Na Mecuseidins guerreiros Tenta enfrentar um dos robôs Mas é facilmente derrotado Quando ele vai ser atingido Por uma poderosa rajada de Ki Gohan o salva E recua com ele Kuler também vai até o local Mas agora Ele tá com o corpo todo metálico Então podemos chamá-lo de Metal Kuler Gohan, Kuririn E Piccolo Enfrentam os robôs Enquanto Goku Se prepara pra enfrentar O grande vilão principal Os robôs se mostram Muito rápidos Fortes E extremamente resistentes Dando muito trabalho Kami tenta atacar um Mas não dá conta Então ele Yajirobe E Olong São capturados Piccolo Tira o turbante pesado E avisa Gohan e Kuririn Pra atacar um único ponto Dos robôs Com toda a força De uma só vez Isso funciona E eles conseguem destruir Vários deles Mas vale lembrar Que são inúmeros robôs Não só três Como eu tô representando Por isso que Isso fica um pouco confuso Por serem tantos Mesmo destruindo vários Gohan e Kuririn Acabam também sendo capturados Piccolo também recebe Vários ataques Mas consegue resistir Goku Enfrenta Kuler E até usa o Kaioken Aumentado sei lá quantas vezes Mas por ficar enrolando Pra virar Super Saiyajin Igual fez no filme anterior Ele acaba apanhando E quando vai ser atingido Por uma supernova Goku se atransporta Pro lado do inimigo Evitando o ataque Acho que isso devia Ter destruído o planeta Mas tudo bem Kuler revela Que também sabe Se tá a transportar Depois de apanhar bastante Goku finalmente Vira Super Saiyajin Enquanto isso Piccolo faz uma explosão de Ki Destruindo todos os robôs Que sobraram Goku também se dá bem Conseguindo arrancar Um braço de Kuler Mas isso não é mostrado Em meu esquema Pois só mostra Na cabeça dos personagens Mas Kuler se regenera Graças a tecnologia Da estrela GT Droga Da estrela GT Mas ele mostra Que também fortaleceu E consegue golpear Goku Então quando Goku Tá sendo estrangulado Vegeta chega no planeta E já chega na voadora Ele também se transforma Mas diferente do Goku Sem ficar enrolando Antes de se transformar E ataca Mas leva uma surra Mesmo lutando juntos Os dois Super Saiyajins Apanham de um único Metal Kuler No futuro vocês vão entender Sobre isso Desculpa pelo spoiler Enquanto isso Um robozinho Que curiosamente Também aparece Em Dostos Lamp Que é o outro anime Super famoso Do Kira Toriyama Esse robozinho Informa que todos Serão absorvidos Pela estrela GT Pela estrela GT E a Jirobe o ataca Mas não surge efeito Goku e Vegeta Lutando juntos Conseguem desmembrar Kuler Quando ele tá se regenerando Os dois atacam Com uma rajada de Ki Muito poderosa Destruindo todo o corpo dele Mas os dois Caem no chão Exaustos Mas então Centenas de Metal Kulers Aparecem Se um deles Já deu tanto trabalho Isso vai ser impossível A propósito Qualquer semelhança Com o Zamasu E o Goku Black É mera coincidência Pra quem viu meu vídeo Sobre o mangá do Dragon Ball Super Vai entender a referência Goku e Vegeta Voltam a se transformar E atacam Mas são derrotados E capturados Obviamente Piccolo também é atacado Por um Metal Kuler Os poderes de Goku e Vegeta São absorvidos E o Metal Kuler Original Diz que foi tanto poder Que se eles tivessem Um pouco mais Sobrecarregaria O sistema E ele morreria Então Goku e Vegeta Fornecem ainda mais poder Pô Metal Kuler Eu acho que era melhor Ter mantido a boca fechada Graças a isso A estrela GT Todos os Metal Kuler E o robozinho Do Dr. Slump Explodem E todas as pessoas do bem Fogem da estrela GT Ah Da estrela GT Exceto Goku e Vegeta Que ficam com O Kuler original E a estrela GT Ah A estrela GT Sai do planeta Caramba Que final estranho Parecia que ia ser impossível Derrotar aquele bando De Metal Kuler E agora a gente está Numa batalha Contra um Sei lá Bom Aqui vale informar Que eles ficaram maiores Por estarem no espaço sideral Nesse meu esquema aqui Mais alto que os outros personagens Mas o verdadeiro Kuler Está ainda maior Porque Além disso De ter aumentado Por causa da distância Ele também Realmente ficou gigantesco O que é bem confuso Pro meu esquema Mas acho que deu pra entender No caso O que vocês entenderam aí É que o Goku e o Vegeta Estão maiores Mas não aumentaram de tamanho Bom O verdadeiro Kuler Agarra Goku Mas Vegeta Solta uma rajada de Ki E consegue libertá-lo Então o Goku ataca Com uma bola de Ki Explodindo o último Kuler Junto da estrela GT Ah Explodindo junto A estrela GT Finalmente acabou Esse nome confuso Tanto nome pra dar Bom Goku e Vegeta Caem no chão Igual dois cometas Legal que ninguém Se deu o trabalho De segurá-los Pra impedir o impacto Da queda Então Todos comem Sementes dos deuses E comemoram Aliviados pela vitória Provavelmente Os Namekuseidins Agradecerem Blá 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 Bom Acho que isso foi bem parecido Também com A saga Moro Que tem no mangá Por enquanto apenas Com essa ideia De ir pra Namekusei Ajudar os Namekuseidins Que eles estão em apuros Contra um inimigo Que chegou até lá E então Nossos heróis Voltam pra terra E também Em seguida Pra suas respectivas casas Sendo que Vegeta Foi o primeiro a ir embora Da nave pequena Que ele chegou ao planeta No caso E esse é o fim Dos filmes do Kula Mês que vem Teremos o filme Do Super Android 13 Então torne-se membro Do canal Mas se não puder Ajudar com dinheiro Você já ajuda Bastante Se inscrevendo E curtindo Todos os vídeos Pra nos ajudar A crescer Isso é muito importante E também Compartilhe com seus amigos Que curtem Dragon Ball Tenho certeza Que eles vão te agradecer Pela recomendação Pra ser notificado Quando tiver novos vídeos Ative o sininho Ao lado do botão De inscrito Espero que tenham gostado Do vídeo